Essa associação da cachaça com a qualidade é muito positiva, porque tem que ter qualidade, porque representa o Brasil no mundo. Então, esses são os motivos pelos quais eu resolvi estudar a cachaça, embora tenha tido uma carreira técnica muito boa na área de telecomunicações. Já que você estudou seriamente e profundamente esse assunto, me diga para nós aqui, como é que surgiu a cachaça, a origem dela? Como é que foi? Então, é interessante isso, porque tem surgido na internet alguns vídeos, alguns podcasts que falam que foi descoberto por acaso pelos escravos, que o caldo da cana evaporava e ardia, mas isso é uma fantasia muito grande. Eu acho que nós, pelo menos, dentro daquele horário pré-estabelecido para as lives, fizemos um apanhado muito bem feito. E é que a gente diz sempre, tudo nesse mundo tem que ter tecnologia. Quando a gente pensou nesse tema da live, a gente lembrou que o propósito da BQ é mobilizar organizações, governos e sociedade para um mundo justo, ético e sustentável. E a gente viu que o Jair conseguiu, com muita competência e habilidade, claro que capitaneado pelo nosso moderador principal, o Vivaldo Russo, tratar o tema de uma forma que exporte a imagem do Brasil como um bom produtor e como um país onde se faz muita qualidade. Até a próxima live. Até lá, até a próxima. Um prazer. Tchau.